Numa cidade do norte este fato foi se dado Um homem tinha somente ano e meio de casado Tão depressa esqueceu o juramento sagrado Toda noite ele saia, pousava na boemia e voltava embriagado Toda noite a mesma cena, quando o marido saia Ela entrava no quarto e chorando a Deus pedia Que lembrasse seu marido daquela má companhia Pobre mulher indefesa, deitava de luz acesa E rezando a dor, Messias Desconfiando da esposa, ele começou a rondar Pela fresta da janela, deu pra ele enxergar O vulto de outro homem, deitado em seu lugar Entrou na casa correndo, sacou da arma tremendo E atirou para matar Esse homem nessa hora, ficou meio alucinado Quando viu o traidor, em quem havia atirado Era uma pequena imagem, de Jesus crucificado Que a mulher no abandono Rezando, pegou no sono Deixou cair a seu lado Desse dia em diante Esse homem arrependido Para Deus pediu perdão Dos seus erros cometidos O milagre da traição Salvou um lar destruído Hoje neste mesmo leito Dorme um homem de respeito Um bom pai e um bom marido